Eu sou artista plástico do pé, utilizo os pés para pintar e faço parte da associação dos pintores com a boca e os pés. Estamos aqui numa ação bacana, onde estamos desafiando você que está em casa, em isolamento, para tentar pintar com os pés. Material utilizado, papel branco, lápis, pincel e tinta acrílica. As cores, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, céu, azul anil e violeta. Vou usar a técnica para desenhar. Primeiro passo, desenhar um arco. Três nuvens. Uma em cada ponta do arco, outra no meio. Seguindo em ordem. Segundo e terceiro arco. Quarto arco. Quinto arco. Sexto arco. Sexto arco. Sétimo arco. Oitavo arco. Para finalizar o desenho. O sol. Ao lado da nuvem. E embaixo, gotas de chuva. Modo de pintar. Parte superior do arco-íris. Vermelho. Estamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seguindo em ordem com a cor laranja. Amarelo, verde. Azul céu. Azul anil. Finalizando as cores do arco-íris com violeta. Nuvens. Azul céu. Sol contorno. Sol amarelo. Azul anil. As gotas da chuva. E para finalizar, deixe uma mensagem ao mundo. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida.